Vou bater um papo com Débora Moreira, que é atriz, dramaturga e produtora. Primeiro, qual o papel do ator no teatro? O ator tem um papel fundamental, o ator é que encarna a imagem, o ideário é que encarna essa ideia que eu estava falando. O criativo fisicaliza esse criativo e expressa para o espectador. Então, sem ator não tem teatro, que seja um ator humano ou um boneco, essa figura que está ali expressa através do boneco como um ator, ou uma sombra, o que quer que seja. Sem essa figura do ator não existe teatro, mas também não existe um espectador, senão não é teatro. Tem que ter o espectador, desculpa, o ator e o espectador, aquele com quem o ator dialoga. Esse companheiro de jogo, a gente chama de companheiro de jogo. Ele está jogando também com o ator. O ator joga com sua voz, joga com seu corpo, com seu imaginário, com a sua psicofisicalidade. E o espectador está participando do jogo, está indo dentro da história, está seguindo esse fluxo da história, junto com o ator. Você já tem quantos anos de carreira como atriz? Reinaldo, 22. Uma caminhadinha aí, né? Uma caminhadinha. E como ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro dentro do teatro? Não apenas sendo ator. No teatro, não. É o sonho de todo ator. É realmente ganhar dinheiro só sendo ator de teatro. Mas a gente não ganha dinheiro apenas sendo ator. Aí é realmente um sonho que a gente realmente não consegue realizar. Então, para você ganhar dinheiro e se manter dentro do teatro, você precisa atuar em outras áreas. Você precisa dar aula, você precisa ter essa capacitação como professor, né? E o gosto, né? Porque também se você não gosta de dar aula, você vai ser um péssimo professor e aí é melhor que você nem trabalhe com isso. Você vai fazer um desserviço à humanidade, ao teatro e a você. Mas você precisa... Esse é um exemplo, né? Se você gosta de dar aula ou descobrir isso dentro de você. Você precisa trabalhar com, talvez, produção cultural, se você gostar, né? Você precisa trabalhar com matonha ou outros veículos que não sejam apenas o teatro, né? A televisão, o rádio, o locução. Então, você precisa ampliar, ampliar o seu leque de possibilidades dentro do fazer teatral. Você precisa, talvez, se tornar iluminador também, se você gostar. Porque quando a gente começa a fazer teatro, né? E, normalmente, quem começa como ator vai descobrindo que existem mil possíveis. O teatro parece que vai ali puxando, assim, ó, tem isso aqui, olha aqui. Ó, tem isso ali, olha ali, ó. E aí você vai descobrindo outras paixões. E é isso que o programa Bizu Fazendo Arte está mostrando, né? Os vários papéis que você pode exercer na construção de um espetáculo. Sim. E são tão importantes quanto. Porque a gente dialoga dentro da cena como ator com todos os elementos. Com o diretor. Primeiro, o diálogo é quem está criando junto com o ator. É o diretor que vai conduzindo, co-criando junto com o ator ali a cena. Depois você dialoga com quem está ali, o iluminador. Quando você dá um passo, ele cria um outro ambiente para você. E precisa dessa iluminação para que a magia do teatro possa realmente ser construída, ser elaborada. Você dialoga com o sonoplasta, né? Que vai operar a sonoplastia do diretor musical. Então, assim, tem outros elementos dentro do teatro que você precisa também aprender para o bem da sua formação artística, capacitação, especialização e para o bem da sua vida financeira. E o professor Mel sempre diz, nunca brigue com o iluminador. Nunca. Porque ele pode te boicotar. Nunca brigue com ninguém na cena. Tá bem. Não é o melhor caminho. Teatro é algo que é coletivo. A gente aprende isso desde o primeiro dia de aula. Você entra numa sala de teatro, você aprende. Você não faz teatro sozinho. Você faz teatro com um monte de gente. Para o teatro acontecer, tem que ter uma galera ali. Então, se o espectador veio para o teatro e assiste o monólogo e acha que só tem uma pessoa ali fazendo, às vezes tem dez pessoas fazendo atrás. E são tão importantes. É todo mundo que está jogando um com o outro para acontecer. Porque se um perde, como você disse, o iluminador, você brigou com ele. Ou o iluminador dormiu. Ou qualquer coisa aconteceu. Já era. Entendeu? Deu um tilt na iluminação. É o fim, às vezes. Isso aí pode ser o fim. Já me aconteceu de um espetáculo, por exemplo, eu entrar em cena. Era a primeira cena do espetáculo. Começava assim. E não tinha luz. A luz começou. Deu o terceiro sinal. Cadê a luz? Não acende. Cadê a luz? Não acende. Não acende. Não tem como fazer assim, né? E o mercado hoje da atuação? Tem para falar não só no mercado no Brasil ou no mundo. Sim. Olha, o mercado da atuação é bastante competitivo. Sempre foi. Na Bahia, a gente tem menos possibilidades. Se você for para outras metrópoles, como no sudeste de São Paulo, você tem outras possibilidades. Mas também você tem um campo de competitividade gigantesca. Porque são pessoas que vêm de várias outras cidades para fazer, para oferecer, digamos assim, a sua mão de obra, tentar trabalhar com a sua expertise, o seu desenvolvimento, a sua capacitação profissional, né? Então, nesse sentido, assim, aqui na Bahia a gente tem menos por questões óbvias, né? Você não tem uma rede de desenvolvimento de rádio-novela, né? Ou de preciso de ator para apresentar programas, né? Geralmente quem trabalha com isso são jornalistas, né? Ou quem trabalha na área de rádio. Ou, por exemplo, novela mesmo, né? Não só rádio-novela, mas novela conectada com a televisão. Por razões óbvias, o mercado é menor, né? Porque o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento da própria metrópole não é tão grande como uma mega metrópole como o Rio de São Paulo, que eu acabei de falar agora, que é a maior. O sustentável a produção. Exato. Mas você encontra também outras questões nessas outras metrópoles. Então, não é um sonho colorido. Eu tenho vários amigos que fazem televisão e que passaram por percalços bastante áridos, sofridos, né? É ninguém mesmo. Muito, e não de pouco tempo. E qual conselho você dá pra quem tá começando aí na carreira de atriz, de ator? A primeira coisa é estudar muito, porque assim, não é esse ditado que a gente ouve falar assim, baiano não nasce, estreia, é só um ditado. Pra você estrear, você tem que estudar muito antes. Muito. Porque senão você fica naquilo, né? Você fica naquela, eu brinco, eu digo assim, você vira uma caricatura de si mesmo. Só faz aquilo, ok. Uma vez que você faz aquilo, é legal. Na segunda vez, na terceira, na quarta, todo mundo já cansou. Sim, o que mais? O que mais você tem pra fazer? O que mais você sabe? O que você pode construir da personalidade humana, da subjetividade, da psique do ser humano, da fisicalidade? Então, como é que a gente faz isso? Estudando. Estudando do ponto de vista, assim, teórico, conhecendo o campo do teatro, a literatura dramática, a teoria sobre o teatro, a prática diversa de diversos estilos de interpretação de teatro. Existem muitos cursos que podem oferecer isso hoje em dia, né? A necessidade de assistir espetáculo, eu sempre falo isso pra alunos, assim, gente, é importante assistir o espetáculo, pra você ver e perceber o que, descobrir o que é teatro. Descobrir o que é que o ator tá fazendo ali na cena, ouvir e perceber a voz, a projeção vocal, que é completamente diferente. E que isso você só desenvolve com treino, né? Essa habilidade também, não só da fala no teatro, que não é uma fala como no cotidiano, mas, assim, da além da fala, do canto, né? A gente precisa também, porque um ator, você precisa estar apto pra fazer o que o diretor, ou o que a produção, só ele está. Ah, isso eu não consigo, não. Ah, isso eu não sei, não. Aí suas possibilidades vão sendo reduzidas. Então, ao invés de você conseguir fazer, você vai se limitando e não podendo fazer o que você deseja, o que você almeja, o que você sonha. Então, o primeiro conselho, realmente, é estudar, se desenvolver com calma, com tranquilidade, com abertura, com flexibilidade, pra realmente passar, porque não é um processo rápido. Hoje em dia, a gente vive num mundo de bastante ansiedade, que acha que as coisas são assim, ó, opa, não é assim. Ou que acha que aquela pessoa que está lá foi no... Não é assim, não é. E, sobretudo, esse processo de construção artística. Pra ninguém é. A construção artística dentro de nenhuma área artística é. Veja uma bailarina, qual o caminho que ela tem que se tornar? Trilhar de treinamento pra se tornar bailarina. Ou um músico, ele já começou na segunda aula, já tá tocando violão perfeito? O ator também não. É a mesma coisa. Só porque a gente na vida fala, na vida anda, você vai fazer isso, tá bem, fazer isso no palco também, como você precisa fazer? Não necessariamente. Não mesmo. E pra você dar conta da diversidade humana, da gama humana de expressões, de sentimentos, de dores, de amores, de alegrias, de fisicalidades, de universos, de culturas, você tem que realmente conhecer, estudar, abrir a cabeça. Uma outra coisa que eu lembrei, é um conselho de Fernanda Montenegro que eu acho lindo, que eu vi uma vez num vídeo que ela fala e que eu realmente partilho desse pensamento dela, que é assim, você quer fazer teatro? Você quer fazer teatro? Você quer mesmo fazer teatro? Então, assim, pare durante um tempo. Se aquilo lhe, durante um tempo, e se você sentir falta, ok, conviva com isso. Pare durante muito mais tempo, sei lá, um ano. Se você não conseguir viver com aquilo, com aquela falta, com aquela ausência, se aquilo realmente lhe dilacerar, aí você vai entender que você precisa daquilo. Porque o teatro não é um campo simples, não é um caminho fácil, não é um lugar de... para a construção teatral, para a construção da obra, que a gente vê pronto ali, que a gente vê o sonho pronto, encanta a magia linda. Esse caminho aí não é uma coisa simples, não é não. Não é um caminho de glamour, é um caminho de... De muito trabalho. Trabalho, muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho mesmo. 99 de transpiração e 1% de inspiração. Eu queria que você contasse uma história inusitada, engraçada, que aconteceu com você na sua carreira de atriz. Eu ia apresentar um espetáculo no palco do TCA alguns anos atrás, um espetáculo de Nilda Spencer, de comemoração, quando ela era ainda viva, né? Uma queridíssima atriz, né? Mestra de teatro, colega de cena com a qual eu tive a oportunidade, a alegria de poder estar num espetáculo. Então, eu acho que foi em 2000, 2001, esse espetáculo que eu fiz com ela, chamado Ensina Me a Viver. Então, a gente fez o espetáculo lá no TCA. E a montagem, uma montagem longa, um cenário grande, complicado. Então, o dia inteiro, a equipe cenográfica e cenotécnica montando o espetáculo, o teatro, o cenário mesmo, né? A equipe de operação e montagem de luz também montando a iluminação. Ou seja, uma confusão enorme dentro do teatro. E eu, no camarim, falei com o assistente de direção, ó, eu já sabia, obviamente, que o teatro tinha aquela política de começar o espetáculo em ponto, e por isso eu estava atenta. Mas aí eu perguntei para o assistente de direção, a gente vai começar no horário mesmo? Como é que é? Não, ó, não se preocupe não, vai começar quando estiver pronto o espetáculo. Falei, vai atrasar? Será? Pensei que é comigo, né? Bom, se ele me disse isso... Aí eu falei, então tá, você avisa, vai avisar todo mundo nos camarim, que eu vou ficar aqui no camarim estudando. Avisa, avisa sim. Lá fui eu, tomar banho, lavar cabelo, fazer tudo tranquilamente. Quando eu não estou lavando o cabelo, sabe o que é que eu escutei o terceiro sinal do espetáculo? Gente, eu não acreditei naquilo. Simplesmente não acreditei. Quê? Mentira, eu não acredito, gente, eu não estou acreditando nisso. O terceiro sinal, o que é que eu faço agora? Eu não sabia se eu vestia a roupa, eu não sabia se eu me maquiava, eu não sabia se eu saia de toalha correndo para o palco. Eu não sei como foi que eu consegui em um minuto vestir uma roupa, prender o cabelo, não botei maquiagem nenhuma e saí correndo com o vestido, sem nem fechar o zíper. Agora é engraçado. Agora é engraçado. Não sei como foi que eu consegui, mas eu consegui e cheguei em um palco esbaforida, esbaforidíssima. E porque respirou fundo. E vai, porque ninguém sabe de nada e ninguém precisa saber de nada. O importante é que a partir do momento que você vai puser no palco, é a vida daqueles personagens, é a história que você começa a delinear dentro da peça. Então essa é uma história que eu realmente não esqueço. E não quero passar por isso. Não, nunca. Foi um pânico, desespero. Meu coração batia assim, meu Deus, não estou acreditando que ele não me avisou. Disse que ia avisar e não avisa. Depois você pegou ele no canto. Depois. Como o Vânio não acredita, sabe o que eu estava fazendo? Lavando o cabelo. E graças a Deus que eu ouvi, né? Porque se eu não escutasse o terceiro sinal, ia passar lá todo mundo na cena. Gente, cadê Débora? Muito bom. Muito obrigado, Débora. Obrigada, Reinaldo.